OI, VOCÊ TUDO BOM POR AQUI? NÃO, TOI TRISTE AGORA. POR QUÊ? VOCÊ NOVA NÃO ME FALA. QUE MAL. SEM, LUCI. QUERES QUE VOCÊ TE ACOMPANHE? SEM, GRACIAS. POR NADA. VOCÊ NÃO FALES ESO. QUERES DE INSTAL farms. NÃO FALES ES SARA DALGUI, TOMA. RAW, GUARDÉ SER已经 QUERES�TEDED. VERS QUE S SEN, VERS QUE 8. LA VPN.